Olá pessoal, seja todos bem-vindos. Hoje nós iremos estudar o polinômio Taylor. Mais especificamente, nós vamos estudar o polinômio de primeira hora, tá bem? Nas aulas seguintes, nós vamos estudar o segundo da hora e assim por diante. Então, inicialmente, para explicar esse polinômio, nós vamos mostrar um gráfico. Construir esse gráfico para representar a seguinte situação. Considerar uma função f, tá aqui ela, essa função é uma linhazinha aqui preta, certo? Um ponto x0 dado, esse ponto x0 ele tem o resultado, que é o f de x0, certo? E uma reta t, que é tangente à função f no ponto x0, certo? Naturalmente, como você pode ver aqui nesse gráfico, essa reta t, ela é diferente da função, tá? Ela não é igual à função, mas se você observar aqui numa proximidade de x0, nas vizinhanças de x0, ela é bem próxima da função, tá vendo? Então, o que a gente vai observar aqui também? Quanto mais distante de x0 a gente fica, mais distante da função fica a reta t, que é a reta em vermelho, tá vendo? Esse distanciamento aqui, ó, que é o distanciamento de, no ponto x, que é de tx, de quem? De f de x. Essa diferença desses dois caras, f de x e tx, é o erro que a gente tem da nossa aproximação pelo polinômio e t de ordem, tá? Essa diferençazinha aqui é o erro. Se você pega esse x e aproxima mais para o x0, esse erro aqui em cima, ó, ele diminui, ó. Quanto mais próximo de x0 a gente tiver, mais próximo da função estará a nossa reta t. Perceberam isso? Então, Então, vamos ter a seguinte situação, o polinômio, ou melhor, a reta tangente t, a t de x, ela é dada pela função f, no ponto x0, o f de x0, tá? Mais a derivada da f, no ponto x0, vezes x menos x0. Essa é a nossa reta tangente, ok? Que a nossa reta t, que lá está em vermelho. A nossa função f, f de x, a nossa função f de x, ela é exatamente a t de x, mais um pequeno erro, né? Que, como a gente viu, quanto mais polinômio de x0 a gente tiver, o x, menor será esse erro. Maior será a nossa aproximação. Então, nesse caso aqui, a nossa t de x, tá bem? Ela será o nosso polinômio de t, de ordem 1. Em outras palavras, vou representar da seguinte forma, p1, tá bem? p1 de x é o polinômio de t de ordem 1. Será a f de x0, f de x0, mais a f' f' de x0 vezes x menos x0. Então, esse é o polinômio de t de ordem 1, que é a aproximação f em torno do ponto x0. Para título de exemplo, vamos fazer o seguinte problema, para a gente começar aqui. Vamos ver o exemplo 1 aqui. Exemplo 1. Calcule uma aproximação para ln de 1,003. Aí a pergunta. uma aproximação para ln de 1,003. Claro. Qual é a função que está sendo trabalhada aqui? É a função ln, né? Então, a nossa função f, nesse caso aqui, solução, tá? Escreve aqui, solução. É uma solução. Já resolvi bem. Nossa função f em questão, f de x, é o ln, né? É o ln de x. e o ponto x0 em questão aqui é o ponto 1. Ah, mas por que que é o ponto 1? Porque eu vou calcular o ln de 1,003, né? Então, o ponto mais próximo que eu conheço, que é o número razoável de trabalhar, é o 1. 1 é muito próximo de 1,003. Então, quando eu aproximar meu polinômio em torno do ponto 1, minha função pelo polinômio, ela vai estar, o resultado vai estar bem próximo do ln de 1,003. Então, tá aí esses valores. Então, com esses valores, vamos encontrar os demais. Então, para ser de quê? Para eu calcular o polinômio inteiro dessa função f, eu preciso do f de x0. Mas x0 não é o 1 e f de x não é o ln. Então, vamos ter a seguinte situação. Vamos abrir uma nova página aqui, tá? Perfeito. Então, o que a gente precisa? A gente precisa calcular o f de x0. Então, quem seria o f de x0? f de x0 é igual o f quem é o f de x0? É o f de 1. É isso? E x0. Mas quem é o f de 1? É o ln de 1. Enquanto é o ln de 1, fora mais o ln de 1 é o logaritmo de na base e de 1. Enquanto é o logaritmo de e na base 1 é um número que o e elevado a ele dá 1. Então, isso não dá o zero, né? e elevado a 0 Então, o logaritmo de 1 na base e é zero. Perfeito? Próximo. Após calcular o f de x0 a gente precisa da derivada do f no ponto x0. Inicialmente. Quem é a derivada da função f? Filhinha. linha de x é igual. Como a função f é o ln de x a derivada é o menos sobre x. Correto? O que implica dizer que o f' linha de x0 é igual o f' de quem? De 1. Mas quem é o f' de 1? Eu vou aplicar certo? O ponto 1 na derivada aqui trocando x por 1 fica 1 sobre 1. dividido por 1 que é igual a 1. Então, está aí mais um resultado que a gente obtém. Perfeito? Então, se eu tenho o x0 certo? Que é 1. Tem o f que é o ln de x. Tem o f' de x0 então eu tenho o polinômio de t. Então, quem será meu polinômio de t. Tem o t1 de x? Será o f de x0 que é quanto? f de x0 é 0 mais o f' de x0 que é 1 vezes x menos x0 x menos x0 Então, está aí o nosso polinômio de t. O polinômio de t procurado é esse aqui só para terminar o cálculo isso aqui é quanto? Resumindo isso é x Ah, desculpe x0 nesse caso é 1, né? Então, esse cálculo se resume em x menos 1 é uma reta, né? Porque o polinômio de ordem 1 ele tem grau então é uma reta Como fica isso no geogelo? Vamos lá para o geogelo No geogelo a gente tem a seguinte função A nossa função no geogelo é o ln de x, tá? Repare bem O ln de x curva verde Está aqui o ponto 1 O ponto 1 vou marcar aqui de azul que é o ponto A da cor aqui de azul Perfeito Então, o que acontece, pessoal? Acontece o seguinte A nossa função é ln está aqui curva verde ln de x e a gente vai calcular o polinômio que tem em torno do ponto 1 A gente descobriu que esse polinômio certo? Ele é quem? Ele é x menos 1, né? x menos 1 que é a nossa curva vermelha Está aí Então, na proximidade de A do ponto A que na verdade é o ponto x0 coloca aqui x0 ver se dá certo Pronto Perfeito Na proximidade de A que é o ponto x0 a gente tem a proximidade do ponto x0 que é o valor 1 a gente tem a curva verde e a vermelha quase que a mesma coisa Mesmo que a gente aproxime Está vendo? Quanto mais a gente aproxima mais elas tendem a ser iguais Então, o que é que a gente quer calcular aqui? A gente quer calcular agora que você entendeu a aproximação como ficou perfeita A gente quer calcular Vamos voltar à pergunta O ln de 1,3 Ora mais O ln de 1,3 De 1,003 Desculpe Ele é igual ao f de 1,003 Não é isso? Só que o f ele é aproximado do polinômio Então, ele é aproximadamente igual Aproximadamente igual O polinômio de ordem 1 que a gente calculou de ter no ponto 1,003 Mas quanto é 1,003 aplicado no polinômio? O polinômio é x menos 1 Então, isso é 1,003 menos 1 que dá igual a 0,003 Então, aí a gente finaliza o nosso resultado Então, pessoal o próximo vídeo o próximo aula o nosso vídeo aula será do polinômio inteiro de ordem 2 E aí a gente faz mais exemplos Até a próxima! E aí o próximo aula